Obrigada. 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 Estão me ouvindo? Sim, estou. Só um minutinho. Estou fazendo... Que bom. Está bom. Obrigada. Estamos ao vivo. Está bom. Obrigada. Estamos ao vivo. Boa noite. Daremos início a mais uma palestra, cujo tema será Práticas Integrativas e Enfermagem em Saúde Mental, que será administrada pelo palestrante Tiago da Silva Domingos. O Tiago é mestre e doutor em enfermagem pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquisa Filho, professor da Disciplina de Enfermagem em Saúde Mental da Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada pela presença, Tiago. Sinta-se à vontade para começar. Obrigada, Isabelle. Obrigada pela apresentação e também queria começar agradecendo a organização do Congresso Mineiro, tá bom? É uma alegria receber esse convite, uma responsabilidade também, tá bom? Eu preparei algumas reflexões, algumas bases teóricas que fundamentam a articulação da saúde mental, da enfermagem em saúde mental nas práticas integrativas e vou tentar nesses próximos minutos aí fazer um arrasoado dessas reflexões, tá bom? Bom, eu queria começar essa conversa resgatando um pouco a importância do sonho, né? Nos nossos projetos de vida, porque para mim faz todo sentido falar sobre práticas integrativas e falar sobre saúde mental e a produção do cuidado em saúde mental, porque ele também perpassa um projeto de sociedade que a gente tem, né? Para a nossa contemporaneidade. E isso não pode ser feito se não for com sonho, né? Então, eu resgato a Ariano Suassuna e começo essa reflexão com ele, que se denomina um homem da esperança, que nestes tempos que temos vivido, a gente não faz outra coisa, se não for esperançar por tempos melhores, que a gente consiga atravessar as dificuldades a despeito dos desafios, aprendendo com as nossas dificuldades e que a gente consiga aí construir uma sociedade que seja justa e livre ao mesmo tempo, né? E essa conformação social, essa configuração social, ela não pode se dar se não for de uma maneira complexa. E é resgatando, trazendo e nos provocando a pensar o pensamento complexo que eu solicito, que a reflexão seja pensada dessa forma, né? Falar as práticas integrativas necessariamente é falar sobre o pensamento complexo. Então, eu resgato essa importância da complexidade aqui para a gente pensar sempre o E, para a gente sempre pensar a complementaridade e não a binaridade, não a alternância, não o O. Então, eu preparei uma reflexão e um conjunto de referenciais que fazem crítica a diversas maneiras de produzir o cuidado em saúde mental e o cuidado em saúde pensado de uma maneira mais ampla, que não necessariamente significa que quando a crítica é feita, a gente refuta tudo, todas as contribuições que a gente obteve a partir do crescimento teórico, do avanço científico, do desenvolvimento das diversas ciências médicas em torno do cuidado. A gente precisa ter a maturidade complexa de compreender que quando a gente critica onde estamos, não necessariamente estamos refutando ou rechaçando tudo o que foi produzido e a importância da produção científica e do cuidado que a gente tem no momento em que estamos. A intencionalidade, então, desse momento é pensar um pouco sobre a incorporação das práticas integrativas quando a gente pensa a enfermagem na produção do cuidado em saúde mental, né? É uma intencionalidade também complexa e que agrega muitos elementos, que a gente precisa ir pensando, inclusive historicamente, para compreender a importância de trabalhar e de incorporar as práticas integrativas e complementares no cuidado que a enfermagem pode oferecer para o usuário em sofrimento psíquico e como essa incorporação das práticas integrativas estão alinhadas às diversas políticas públicas que a gente tem e quanto elas favorecem o cuidado pensado aí no usuário que sofre psiquicamente. Então, essa é a intencionalidade e eu vou propor essa reflexão, o início dessa reflexão, pensando, então, como é que a gente vem produzindo historicamente o cuidado em saúde mental. E para essa história eu resgato e trago um recorte temporal e teórico que é de alguns séculos, pensando mais especificadamente entre o século XVIII e XIX, com a Revolução Pineliana, que já é um recorte, mas eu vou fazer diversos saltos aqui, históricos, vou descrever uma narrativa que é linear, mas que a gente sabe que não é assim, o fato histórico, o fenômeno social complexo histórico, ele não se dá nessa linearidade, é um intenso vai e vem, é um intenso avanço e um retrocesso, mas só para a gente poder ilustrar, para a gente ter uma ilustração do que a gente está imaginando, o que a gente está descrevendo, o que a gente está discutindo e criticando quando a gente pensa o cuidado em saúde mental. É uma reflexão que vem, inclusive, da minha prática, quando eu penso a minha inserção enquanto enfermeiro numa unidade de internação psiquiátrica dentro de um hospital geral e questiono uma prática de cuidado que ainda está baseada na vigilância e na punição. Então, quando eu começo a minha prática profissional, eu questiono a ideia de fazer parte, de constituir um núcleo profissional dentro de uma equipe de saúde, mas que é uma profissão que está restrita a um papel profissional intermediário. Quando a gente observa o comportamento e a atitude do usuário em sofrimento psíquico na fase aguda dentro de um processo de internação, eu fui compreendendo e delimitando que aquele processo era um processo de uma profissão que observa o usuário, que anota a observação desse comportamento e que essa anotação vai ser subsídio para determinar se a medicação vai aumentar, se ela vai diminuir, se vai receber alta, se não vai receber alta, e aí, em cima desse posicionamento, dessa intermediação e dessa pouca autonomia profissional, eu questiono a minha prática e vou à teoria para poder produzir reflexões que façam sentido e que me ajudem a refletir de onde vem essa história de um cuidado que ainda se caracterizava, alguns anos atrás, como muito fiscalizatório. se a gente para para pensar, tem toda uma estrutura filosófica e epistemológica que sustenta essa prática de um cuidado que é baseada na vigilância e na punição, que não é de hoje, que vem sendo construído historicamente e que vai se reatualizando todos os dias num determinado tipo de modelo de cuidado, né? Que, como eu disse, é arraigado historicamente. Então, desde a Revolução Pineliana, que foi quando Felipe Pinel cunha a história do tratamento moral, né? Que era um lugar para cuidar dos usuários, do sujeito, da pessoa desarrasolada, da pessoa sem razão, já cunhando, né? Um tipo de tratamento baseado na alienação, a gente tem, a partir disso, nasce uma ciência médica, né? Que vai se tornando cada vez mais independente, científica, que hoje, quando a gente para para pensar e refletir o que a psiquiatria tem produzido, a gente passa a observar que é uma indústria de transtornos, né? Para cada vez mais que a gente tem uma nova publicação de uma edição do DSM, por exemplo, a gente tem um novo transtorno que patologiza um comportamento e que, para esse tipo de raciocínio, a gente precisa necessariamente produzir uma pílula que vá corrigir esse tipo de comportamento, que é um comportamento que se vende ou que se identifica sob o signo, então, da loucura, né? Então, a enfermagem está dentro desse tipo de cuidado, né? A enfermagem está inserida dentro desse escopo que é maior, mas que cada vez mais a gente tem observado práticas que questionam esse tipo de assistência e de cuidado e a incorporação das práticas integrativas, a gente vai observar mais para frente, é mais um elemento que se agrega nesse tipo de crítica, né? Nesse diálogo, nesse discurso que vai questionando esse saber, a hegemonia do saber médico, a hegemonia do saber psiquiátrico e a redução do comportamento humano a diagnósticos médicos que precisam necessariamente ser medicalizados, né? Então, é dentro desse escopo que a gente tem, então, a produção do cuidado em saúde mental, inclusive o cuidado que a enfermagem produz enquanto produção para essas pessoas. Sob esse tipo de discurso foi que a gente produziu coisas terríveis, né? Uma delas é quando o Franco Basaglia, que é um profissional italiano que veio ao Brasil e ele observa na prática de cuidado da psiquiatria brasileira na década de 80, uma foto muito parecida, uma imagem que muito se assemelha ao holocausto e ele cunha, então, o que a gente chama, o que ele chamou na época de holocausto brasileiro, que é o nome do livro da Daniela Arbex, que é uma referência super importante para a gente ir entrando em contato, né? com o que o modelo médico, o modelo, perdão, que o modelo manicomial produziu dentro dos grandes manicômios, né? Então, foi sob aquela narrativa de cuidado do modelo manicomial que fez com que a gente tivesse no nosso país, em vários lugares, e ainda existem manicômios que servem de lugar para colocar e para rechaçar o sujeito que a gente não quer ver estampado na sociedade, né? Então, tem um projeto aqui dentro de colocar dentro de uma estrutura que encerra e que rechaça o que é diferente na nossa sociedade. Por isso que eu comecei essa história dizendo que falar sobre a produção de cuidado em saúde mental é também falar de um projeto de sociedade, né? E a partir dessa história, né? A partir do modelo manicomial e de tudo que a gente produziu com o modelo manicomial que infringe o direito humano das pessoas que têm um diagnóstico, que têm um adoecimento psíquico e que foi feito a partir do signo da medicina, né? Das ciências médicas, a gente começa cada vez mais a passar por um processo de questionamento que vem de múltiplos lugares, vem de profissionais que trabalham dentro dos manicômios, dos familiares que observam os maus tratos que são feitos para os pacientes que estão internados dentro desses hospitais e a gente, então, começa a passar por um processo intenso que a gente chama, então, de reforma psiquiátrica, né? A reforma psiquiátrica, atualmente, ela ainda existe, é um processo contemporâneo, social e complexo que a gente precisa cotidianamente defender e produzir nas nossas práticas. Então, a reforma psiquiátrica, ela não está dada, acho que isso é uma questão muito importante, né? E quando a gente para para pensar a reforma psiquiátrica, conforme a gente a produziu no país e estamos produzindo esse processo, né? Muito influenciado pela chamada reforma democrática italiana, por isso do Franco Basaglia, no slide anterior, a gente, os estudiosos que se debruçam sobre o estudo da reforma psiquiátrica, observam e a organizam em quatro dimensões, né? A dimensão teórico-conceitual, que é uma dimensão que questiona teoricamente o conceito da loucura, né? E que lugar a loucura vai tomar dentro da nossa sociedade, então também tem uma dimensão da reforma que é social e cultural, que na verdade aqui é o objeto que a reforma pretende trabalhar não é o sujeito louco, é o sujeito dito normal, então é como é que a sociedade se abre, qual é a porosidade que a sociedade tem para aceitar subjetividades que não são hegemônicas para conviver uma sociedade que é justa e que é democrática e que é igualitária. Por isso de uma sociedade que pensa a liberdade e a justiça ao mesmo tempo, né? Por isso que a Leandro Sossuna faz tanto sentido quando a gente pensa a reforma psiquiátrica e a produção de um cuidado que se alinha a essas dimensões, né? E aí pensando na produção de cuidado, uma terceira dimensão da reforma psiquiátrica é a dimensão técnico-assistencial, que é a dimensão que olha para a produção de cuidado, como ele se organiza, como ele é oferecido, né? Pensando que não adianta apenas questionar a loucura, mas a gente precisa modificar o tipo de cuidado que a gente oferece, porque a racionalidade manicomial, ela está dentro da nossa cabeça e se reproduz no nosso discurso e na nossa prática social, e por isso que a gente também precisa, então, de aparatos jurídicos políticos para sustentar uma reorganização social que propicia uma sociedade que seja, inclusive, que reitere, que reafirma, que garanta novamente que as pessoas em sofrimento psíquico são sujeitas de direito, porque, inclusive, com o modelo manicomial, a gente tem uma produção de um tipo de sociedade que retira do sujeito que tem sofrimento psíquico o seu direito de viver em sociedade, o seu direito de escolher como quer ser cuidado, né? E aí a gente precisa, então, de um processo de reversão, de uma dívida que a gente tem por conta do modelo manicomial com esses sujeitos para resgatar e garantir novamente que esse sujeito tenha seus direitos preservados, né? A gente tem, dentro do processo de reforma, inúmeros avanços, mas, como eu disse no começo, né, todo o processo complexo histórico, ele não é linear, né? Então, a gente tem momentos de avanço, momentos de retrocesso, contemporaneamente, no nosso país, a gente tem vivido um momento de intenso retrocesso e de questionamento das políticas que se alinham à reforma psiquiátrica, né? E por isso que a gente precisou o tempo todo pensar novamente a importância da reforma para não se perder nesse horizonte normativo. Então, pensando a reforma psiquiátrica e as suas implicações para o cuidado, a gente tem diversas características que vão balizando como é que a gente pode produzir o cuidado alinhado, então, à reforma psiquiátrica, alinhado aos pressupostos da atenção psicossocial, da reabilitação psicossocial, né? Então, é um cuidado que respeita as diferenças e que rompe com o isolamento, é um cuidado produzido que olha para a liberdade do sujeito, então, é um cuidado que entende que a loucura precisa ser cuidada em todos os espaços da sociedade e para isso a gente precisa olhar, inclusive, como que esse projeto de vida, ele é construído e o lugar do profissional de saúde, nesse sentido, é um lugar de coprodutor de projetos de vida, então, o profissional de saúde, ele entra num espaço de agenciar tudo que a rede de atenção à saúde, a rede intersetorial e a sociedade tem para oferecer para esse cuidado, né? Que é feito num processo de responsabilização, então, eu não faço por, eu faço com e cada um dentro desse processo, desse projeto de cuidado tem a sua responsabilidade, né? Eu não penso diagnóstico, eu penso sofrimento, né? Eu penso a existência sofrimento mais do que o diagnóstico e aí, novamente, eu trago a ideia da complexidade, né? Para não refutar, para não negar, mas para complementar esse processo, né? Esse cuidado, ele precisa ser pensado em graus de autonomia, em graus de liberdade, em graus de trocas sociais, né? E pensar que esse cuidado, ele precisa necessariamente ser pensado enquanto direito, né? Enquanto um cuidado que produz garantias de direito, que amplia garantias de direito e que produz pessoas que são cidadãs, né? Então, é um cuidado que olha para o resgate da cidadania e aí a importância das trocas sociais, a importância do aspecto de ampliar o poder de contratualidade nesse cuidado, né? E aí, a gente vai escapando cada vez mais da área da saúde para pensar um cuidado que é um cuidado que olha para o projeto, para o modo do sujeito andar a própria vida, né? Então, isso é um discurso muito distinto de uma escola, de um modelo de cuidado que ainda é muito biomédico, que ainda é muito centrado na hegemonia do saber biomédico, né? Então, todos os profissionais da área da saúde, das ciências médicas têm muita dificuldade de pensar esse tipo de cuidado porque a formação ainda está muito alinhada com um corpo que é visto como máquina e que precisa ser consertado biologicamente e aí isso não serve para o fenômeno da loucura que é necessariamente um fenômeno que se vê no relacional, né? No campo das relações, no campo das trocas sociais. E aí, só para a gente pensar, então, e para a gente sintetizar esse aspecto, é pensar que a reforma psiquiátrica, ela produz e o modelo manicomial, eles coexistem dentro de um processo de cuidado, né? E aí, a gente precisa pensar o tempo todo, qual é a nossa intencionalidade e refletir criticamente que tipo de cuidado a gente quer produzir quando cuida da pessoa em sofrimento psíquico, né? Então, pensando no modelo psicossocial, que é o modelo que se alinha à reforma, que é o modelo que se alinha à reabilitação psicossocial, a gente precisa de todos os... uma diversidade de ferramentas, uma diversidade de saberes que se atravessam, que se relacionam coletivamente, complexamente, para dar conta, né? Desse fenômeno, que é o fenômeno, então, do sujeito que sofre psiquicamente. Para isso, pensando, né, a complexidade disso, a gente precisa, então, de uma grande rede, né? Nenhum serviço vai dar conta desse sujeito isoladamente, então, a gente precisa de compor um cuidado que é proposto em rede, né? E aí, a gente tem, bem, pensando o cuidado da pessoa em sofrimento psíquico, a rede de atenção psicossocial, né? Que é a organização dos serviços que se dedicam ao cuidado da pessoa que sofre psiquicamente, né? Mas pensar novamente e reiterar que esse cuidado pensado ampliadamente, integralmente, a gente escapa cada vez mais do campo da saúde, né? E aí, a gente vai ampliando as nossas ferramentas de cuidado, quanto mais a gente consegue articular a saúde outros setores e por isso que, no campo da saúde, a intersetorialidade é um elemento fundamental para a produção de cuidado, né? Quando a gente olha a reabilitação psicossocial, necessariamente, a gente precisa olhar o habitar, o trabalho, né? E as trocas sociais. Então, necessariamente, eu preciso de compor um cuidado que produz uma maneira de andar a vida, produzir trabalho, né? com sentido social, com troca, com poder de troca social e que a sociedade tenha um lugar onde o sujeito possa ter o seu próprio território, né? E isso não é apartado, não é dentro do manicômio, não é dentro de um serviço, é dentro da sociedade transitando entre nós e por isso que uma das dimensões, novamente, é a questão de quem somos e como nós aceitamos os nossos diferentes. Então, bom, e aí pensando tudo isso, né? A nossa formação ainda está pensada muito biologicamente, né? Quando a gente pensa a rede de atenção psicossocial, necessariamente a gente pensa, então, qual é a articulação disso, né? Um dos elementos centrais das redes, de qualquer rede temática de atenção à saúde é a atenção básica ou a atenção primária à saúde, e a gente tem alguns estudos, esse é um deles, que já olha para um encontro, para uma área de intersecção entre atenção psicossocial, atenção básica e as práticas integrativas. Então, essa tríade de cuidado, Essa tríade de elementos que podem compor o nosso cardápio de oferta são elementos que estão muito alinhados com esse tipo de projeto, né? que é o projeto da reforma sanitária, que é o projeto do SUS, né? Que é critica... Olha como ele me atravessa existencialmente, produzida numa multiplicidade de atores que podem ser profissionais da saúde, que podem ser profissionais da educação, que podem ser outros profissionais de outras áreas, de novo, a história da intersetorialidade, né? Que olha para uma concepção ampliada de cuidado, porque loucura não tem cura, né? A gente não cura uma subjetividade, a gente não tem o poder de patologizar quem as pessoas são, né? Que se organiza diferente na maneira do cuidado com o usuário, que é contra-hegemônico e que tem seus determinados efeitos terapêuticos pensados ética e politicamente, né? Então, politizar o cuidado, trazer eticidade para o cuidado necessariamente também é produzir um efeito terapêutico, né? Então, pensando esse estudo que é do professor Charles Dalcanal, é um estudo elementar para a gente argumentar o porquê que precisa trazer as práticas integrativas para o cuidado de saúde mental pensado na atenção básica, que é onde a gente defende e argumenta que o cuidado necessariamente precisa ser potencializado. Pensando as práticas integrativas aí num histórico bastante rápido de ser dito, né? A gente começa a pensar as práticas integrativas naquela, naquele momento da década de 60, pensado como práticas alternativas, alinhadas com o movimento contracultural, vindo internacionalmente, né? A partir de um movimento da Organização Mundial da Saúde, incentivando, né? A incorporação de medicinas tradicionais dentro dos sistemas de saúde de alguns países, e aí o Brasil entra nessa jogada, a oitava Conferência Nacional de Saúde é importante aqui também, né? Em 86, mas a gente tem a formulação instituída da política em 2006, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas, que é a PNPIC, e que nos anos de 2016, 2017, teve uma ampliação que faz com que hoje a gente tenha 29 terapias instituídas no Sistema Único de Saúde, e dessas 29 terapias, 12 são sustentadas ética e legalmente pelo sistema COFEM, né? Que é o conselho que rege a nossa profissão. Pensando nisso, inclusive, em 1997, o COFEM, a enfermagem é a primeira profissão a assumir as práticas integrativas por meio da Resolução 197 de 1997, que é reiterada no ano de 2018, né? Então, que dá a possibilidade de um enfermeiro, da autonomia ética e legal do enfermeiro atuar com práticas integrativas dentro da sua prática, né? É claro que a gente sabe que isso não garante, né? que a gente precisa de outros elementos para produzir um cuidado que seja com práticas integrativas, mas este arcabouço técnico e legal, ele é fundamental para uma defesa do profissional e da autonomia do enfermeiro para produzir cuidado utilizando práticas integrativas. Aqui nesse slide tem as 29 terapias e as que estão em Itálico, né? Em fonte com Itálico são as que estão na lista oferecida pelo sistema COFEM, tá bom? Vou mais para frente porque o tempo é curto por tanto, né? Então, como é que a gente está hoje, né? O contexto atual do cuidado com práticas integrativas, não pensado só no limite do cuidado e saúde mental, mas pensado na oferta do sistema único de saúde, né? Então, quando a gente institui a política nacional de práticas integrativas, a PNPIC, necessariamente a PNPIC está sob os princípios doutrinários do sistema único de saúde. Então, eu preciso dar acesso à população para a PNPIC, a PNPIC precisa ser universal, né? Então, todos os princípios doutrinários, né? Se aplicam à PNPIC e aí o profissional de saúde que trabalha no sistema único de saúde, que trabalha para o SUS, tem um compromisso também de produzir e de incorporar cada vez mais na sua prática e de ofertar ou encontrar meios de ofertar o acesso às práticas integrativas, né? Só para a gente pensar o que que significa instituir uma política de práticas integrativas que está dentro, que estava e que continua, né? Dentro dos departamentos da atenção básica, do DAB. Esse ano foi um ano em que houve um questionamento, né? E uma possibilidade de uma transição das práticas integrativas para uma outra secretaria e que isso representaria uma ameaça, né? Para as práticas, para a política de práticas integrativas e essa foi um ganho que o coletivo de gestores e de profissionais envolvidos com práticas integrativas tiveram junto ao Ministério da Saúde, garantindo que as práticas integrativas se mantivessem dentro do departamento da atenção básica e isso dá uma característica totalmente distinta para o Brasil como se comparado internacionalmente quando a gente para para olhar como é que a oferta de práticas integrativas se organizam aqui, né? De 2008 para 2016 que é quando a gente começa a história de mapear as práticas integrativas a gente consegue identificar mais ou menos o aumento de 700% da oferta de práticas integrativas dentro do sistema único de saúde e essas práticas integrativas elas estão praticamente 80%, né? 78% mais exata é inserida dentro do contexto da atenção básica à saúde, né? Que é a característica de ter uma PNP que está dentro do departamento de atenção básica só que aí por um outro lado a atenção especializada os hospitais enfim a atenção hospitalar de alta densidade tecnológica é um lugar onde a gente tem menos oferta de práticas integrativas e também dá para fazer uma discussão aqui que a estrutura hospitalar é uma estrutura mais rígida mesmo, né? Com dificuldade de abertura para outras práticas que não as biomédicas, né? mas a saúde do trabalhador é um é um lugar é um setor onde a gente a prática integrativa encontra uma porosidade para conseguir se estabelecendo dentro da atenção hospitalar, né? Pensando aí novamente numa defesa do porquê a gente tem o dever de oferecer práticas integrativas para o usuário a última versão da carta dos direitos da pessoa usuária do SUS já defende já está escrito tem escrito que o usuário tem o direito de escolher o que ele gostaria de com o que ele gostaria de ser cuidado com práticas integrativas ou com práticas convencionais alinhadas aí à medicina biomédica ou à medicina tradicional tal qual a gente a produz aqui no ocidente né? e isso também é de grande importância olhando ainda o contexto atual das práticas integrativas a gente tem observado o último estudo que saiu que foi desse ano inclusive num periódico internacional a gente tem uma concentração de práticas integrativas no norte do país né? a população feminina é uma população que usa mais práticas integrativas que declara maior uso de práticas integrativas que a população masculina né? que também tem toda uma discussão em torno do gênero e da procura dos distintos gêneros ao serviço de saúde e do acesso que o serviço de saúde dá aos distintos gêneros é predominantemente é uma população adulta que tem alto nível de escolaridade né? que também olha para uma questão de recurso financeiro né? que muitas das práticas integrativas ainda são oferecidas dentro da saúde suplementar dentro da prática liberal dos profissionais da saúde e isso faz com que tenha toda uma característica e também seja uma barreira mais do que uma produção de acesso né? e quando a gente olha para que tipo de prática a gente tem consumido mais no sistema brasileiro são as plantas medicinais a acupuntura e a homeopatia que tem tudo a ver um pouco com a história com a produção da história de práticas integrativas no nosso país né? então essa é uma fotografia de quanto a gente tem avançado e aí o que que acontece quando a gente pensa práticas integrativas no cuidado e saúde mental qual é as contribuições que a gente começa e pode identificar né? a primeira delas que a gente e talvez é a maior de todas e a gente pode passar muito tempo aqui desvendando as implicações disso é a história da ampliação do corpo do sujeito né? as práticas integrativas a depender do tipo de terapia de racionalidade médica né? de recurso terapêutico ou de racionalidade médica que a gente aplica na nossa prática a gente tem uma determinada forma de compor a organização do corpo desse usuário né? que extrapola o corpo biológico né? então a gente vai realocando o processo de adoecimento e o processo de interpretação do sintoma e do processo de recuperação e do processo de adoecimento dentro de outros corpos que vem de outras razões de outras maneiras de outras cosmologias de identificar e de interpretar o que a gente tem como um corpo né? então a gente vai sensibilizando né? no sentido de de conhecimentos e de saberes cada vez mais sutis que extrapolam a concretura de um corpo biológico e que facilita e que vai dando sentido e que vai ampliando o grau de compreensão que a gente pode ter para determinado problema de saúde aqui pensado sofrimento psíquico mas isso é para qualquer tipo de adoecimento né? porque o saber biomédico pode até explicar como o corpo o corpo adoece mas não dá sentido né? o usuário precisa construir o sentido do seu processo e aí a leitura das práticas integrativas a interpretação dos recursos terapêuticos das racionalidades médicas ajudam a gente a compreender qual é o sentido desse adoecimento e como ele se expressa no nosso corpo né? não pensado apenas biologicamente mas aí pensado minimamente nessa figura que eu trouxe para ilustrar como e o porquê que quando a gente aplica a questão das práticas integrativas para o cuidado a gente expande né? então a gente expande inclusive os aspectos da consciência e do desenvolvimento né? então quando a gente oferta um cuidado para o usuário em sofrimento psíquico com práticas integrativas a gente dá a possibilidade de a pessoa ir ampliando a própria consciência que tem de si e do desenvolvimento que precisa para continuar andando sua própria vida né? então a gente produz com isso uma relação que esse tipo de racionalidade esse tipo de contribuição né? que é a produção de um sujeito que é autoconsciente do seu processo é uma produção de um cuidado que objetiva a autonomia e a pessoa toma as rédeas da própria vida né? e aí este é o vetor este é um exercício totalmente distinto de um exercício de uma prática baseada na oferta do psicofármaco que produz autonomia e medicalização medicamentalização de um sintoma a medicamentalização de um sentimento medicamentalização de um exercício de andar à vida os conflitos que todo mundo tem na vida né? e isso produz um usuário do sistema ônico de saúde que mais depende de uma prescrição médica do que consegue dar conta da própria vida com autonomia né? então sintetizando essa história quando a gente entra com práticas integrativas a gente produz um cuidado que olha para a autonomia e que automaticamente reduz a heteronomia né? a dependência do usuário de ser reafirmado a partir de um discurso que é medicalizado né? que é medicalizador inclusive né? e isso é feito numa reafirmação constante de que o cuidado é feito dentro da relação né? essa é uma substância que para as práticas integrativas e para o cuidado que a enfermagem oferece para o usuário em sofrimento psíquico é uma substância fundamental e inegável do cuidado né? isso vem muito antes das práticas integrativas quando a gente olha a enfermagem pensada pela Hildegard Peplau quando ela cunha a teoria das relações interpessoais então esse encontro da enfermagem com as práticas integrativas eles têm no desenvolvimento da teoria da profissão e da história do desenvolvimento da enfermagem em diversos pontos de conexão assim como a gente tenha pontos de intersecção entre atenção psicossocial práticas integrativas e atenção básica né? e esses sujeitos que se colocam nessa redução esses sujeitos que se colocam nessa nessa relação de cuidado são sujeitos que reciprocamente se cuidam né? então é uma coisa que a gente tem observado cada vez mais nos profissionais que oferecem práticas integrativas e nos usuários que são cuidados por esses profissionais que criam uma relação de reciprocidade de cuidado que se sustenta né? então eu tenho um lugar onde o usuário também me escuta enquanto profissional que também se preocupa e que vai dando essa dimensão nessa qualidade de reciprocidade do cuidado num espaço de potencialização de escutas né? porque aí a gente já não escuta só com o ouvido do sentido biológico mas a gente vai escutando esse vibrato que se dá na relação e que se dá nessa troca né? e essa produção de autonomia necessariamente também é pensada na rede de suporte social desse sujeito né? então quando a gente oferece a prática integrativa a partir da experiência da atenção básica a gente vai entendendo que o usuário ele vai identificando pares e outros sujeitos que residem neste território pra pensar também se poderiam ser pensadas se poderiam ser se poderiam contribuir dessa oferta de cuidado né? então quando a gente oferece prática integrativa na atenção básica um usuário vai contando pro outro isso vira aquele boca a boca que se dá no território que vai ampliando né? e que vai reconectando as pessoas e conformando ampliando uma rede de suporte social e uma rede cuidadora né? uma rede que se cuida é uma rede que se sustenta pensada inclusive num elemento num elemento da autoconsciência e do autodesenvolvimento que é pensar a importância da relação humana humano pra eu conseguir manter o meu próprio desenvolvimento né? então não sou eu isolado enquanto indivíduo dentro da sociedade que vou dar conta do meu projeto de andar a vida necessariamente eu preciso de me reconectar com as pessoas que estão ao meu redor né? e aí isso aponta também pra essa necessidade da relação com o outro como um substrato pro meu autodesenvolvimento né? e aí são as pessoas né? uma das experiências da prática é uma usuária que é nessa nesse grau de autoconsciência e autodesenvolvimento se propõe a escutar um estranho dentro de enquanto esperava na fila do banco e aí ela identifica um sofrimento psíquico produz uma escuta e quando ela se dá por conta é uma pessoa que é psicóloga de nível superior e aí ela conta essa experiência que pra ela foi muito significativa pensada na surpresa de como um usuário comum conseguir dar conta de cuidado de uma pessoa que tem um outro tipo de aparato né? que é o aparato do ensino superior um outro tipo de acesso diferente dessa pessoa então ela vai configurando concretamente que se disponibilizar pro outro necessariamente retorna como um autodesenvolvimento né? pensado também concretamente quando a gente insere práticas integrativas recursos terapêuticos ou uma outra racionalidade médica ao arcabouço que aquele profissional já tem dentro do seu núcleo profissional quando o enfermeiro dentro do seu núcleo profissional consegue agregar uma prática integrativa pra oferecer pro usuário a gente tem uma ampliação do cardápio de oferta né? então isso é super importante porque em determinados fenômenos e em especial no sofrimento psíquico a gente observa uma dificuldade do profissional formado na escola biomédica em oferecer um outro um cuidado que não seja o cuidado da pílula que não seja o cuidado da fórmula né? e aí a prática integrativa vem preencher essa lacuna de um cuidado que pode ser ofertado na autonomia desse profissional então esse profissional quando ele incorpora a prática integrativa automaticamente ele também observa que tem mais autonomia pra conseguir gerir o seu cardápio de ofertas e pluralizar esse cuidado né? então o enfermeiro consegue observar concretamente a pluralização de um cuidado que se alinha a um processo que não é medicamentoso né? que não propõe a medicamentalização mas que propõe um outro tipo de cuidado que foi essa discussão que eu fiz na tela anterior sobre autonomia e heteronomia né? e aí quando a gente vai longitudinalmente acompanhando esses profissionais esses usuários que utilizam prática integrativa pra cuidar de si a gente vai entendendo que tem uma curiosidade pra se conhecer melhor e isso abre um poro né? abre uma uma possibilidade pra gente produzir educação e saúde então os usuários em sofrimento psíquico com o uso de psicofármaco começam a questionar o uso que esse psicofármaco tem dentro do seu sistema biológico né? por que que eu tomo se eu tomo onde atua se atua qual o efeito que é um sinal é uma consequência né? positiva de um usuário de um usuário que começa a ter autonomia e questionar aquilo que entra dentro do próprio corpo né? então eu deixo de ser um corpo passível que é regido por pílulas e passo a ser uma pessoa que é protagonista do próprio modo de andar a vida né? e aí a educação e saúde também propõe essa questão da autonomia né? pensada aí na sabedoria prática que as práticas integrativas possuem né? então tanto os terapeutas quanto as pessoas que usam práticas integrativas detêm um saber prático que que reafirma a ideia do saber leigo né? então de novo aqui a gente está reiterando o pensamento complexo e reconectando uma ruptura que foi feita quando a gente pensa em Boa Ventura Souza Santos numa primeira ruptura epistemológica quando o saber científico rompe com o saber leigo e aqui a gente propõe uma uma um outro caleidoscópio de produzir a prática do cuidado né? então esse caleidoscópio é um caleidoscópio que produz uma co-construção de um projeto de cuidado né? então não é um projeto de cuidado que eu recebo mas é um projeto de cuidado que eu construo coletivamente né? em consonância com os ritmos então eu percebo o meu ritmo pessoal e aceito uma prática que entra em consonância com aquilo que eu espero que o meu corpo responda né? então essas são algumas contribuições que a gente pode ir identificando e mapeando a partir da inclusão das práticas integrativas né? mas o território nacional ele é super amplo cada vez mais a gente tem produção de profissionais que estão aplicando práticas integrativas então essa história das contribuições elas podem continuar né? cada vez mais em diversos espaços mas uma outra potencialidade que a gente não pode deixar de pensar né? é que tem então um alinhamento que é ético que é estético e que é político também quando a gente pensa a prática integrativa e o cuidado de saúde mental né? e aí esse cuidado necessariamente ele produz uma ampliação de um território singular né? que enfrenta diretamente as diversas subjetividades os diversos processos hegemônicos que vão soterrando a possibilidade que a gente tem de pluralizar e de diversificar o cuidado de enfermagem então a gente vai rompendo com a narrativa de um cuidado que está centrado no corpo na redução de uma escuta de um de um sintoma né? de um o sujeito não se reduz ao sintoma e a sua narratividade né? então com isso a gente vai entendendo diversas maneiras de na prática né? no singular no cuidado em ato produzir a hegemonia desse encontro que ele é micro mas que ele olha para uma potencialidade de transformação de vidas né? e não é só uma transformação de vida do usuário mas necessariamente uma transformação de vida do profissional porque quando a gente pensa as práticas integrativas e as diversas contribuições e as diversas dimensões que as práticas integrativas vai trazendo a gente vai potencializando a história da empatia né? que hoje a gente entende que a empatia por si só solitária ela não dá conta né? a empatia sozinha ela gera aflição empática que tem gerado sofrimento do trabalhador então a gente precisa de exercícios profissionais né? exercícios de práticas profissionais que rompem com essa história de sentir com o outro mas de ter compassividade nesse cuidado porque a empatia a gente tem percebido sem a compaixão ela queima e isso tem gerado a produção de profissionais em sofrimento e aí a inserção das práticas integrativas de novo é uma ferramenta que responde a essa lacuna né? que responde a esse tipo de cuidado que necessariamente produz uma compassividade com o outro e comigo também então eu termino aqui agradecendo aqui no canto inferior direito está o meu contato né? e aí eu trago a história a tira da Mafalda né? pensando aí que a mãe dela vai ao mercado pede pra ela ficar sozinha né? ela fica sozinha e a orientação é não bata para ninguém né? não abra a porta pra estranhos mas pode ser que o estranho seja a felicidade né? só pra gente pensar que a gente é responsável por transformar o tempo todo o conhecimento que nos é chegado né? então essa foi uma reflexão que se propõe a transformar o tempo todo o saber que a gente tem queria agradecer a oportunidade é e não sei se a gente tem tempo pra questão então de qualquer modo queria agradecer pela sua palestra foi ótima as questões eu peço que o pessoal envie para o e-mail dele algumas perguntas que vocês tiverem porque a gente vai dar continuidade às palestras só para